Galera, em toda a comunidade do Fortnite não se fala em outra coisa, a volta do mapa antigo é real, os vazamentos são confiáveis e hoje a gente vai conferir algumas informações, hoje a gente vai conferir novos vazamentos, novas notícias, vamos falar sobre a história e vamos fazer algumas teorias também, mano, assim que você deixar aquele like e não se esquecer nunca de utilizar o código Universo 10 na loja, salva demais, ajuda demais e mantém esse canal ativo. Vamos lá galera, pra quem tá perdido, basicamente vazou que a temporada seguinte, a temporada 5 do capítulo 4, será uma temporada que se passará no capítulo 1, basicamente já tinha vazado que essa temporada terá apenas um mês de duração, isso por si só, mano, já dava pisa pra gente de que essa não seria uma temporada comum, exatamente por isso a gente tava acreditando que algo especial aconteceria e recentemente vazou exatamente o que seria esse algo especial, a temporada vai repetir algumas temporadas do capítulo 1, começando ali na temporada 5 até a temporada X, mano, Vai ser um mês muito movimentado, mano, meio que as transições entre as temporadas vão acontecer a cada uma semana, mas enfim, cara, né, vamos conferir aqui o que a gente tem de novo, se liga no que vazou, mais informações do retorno do capítulo 1, o mapa do capítulo 1 retornará no capítulo 4, temporada 5, né, como eu já falei aqui, na verdade a gente tava com essa dúvida inclusive na live, porque se fossem 10 temporadas, né, se fosse o capítulo 1 inteiro, as temporadas teriam que ter 3 dias de duração, mano, São 10 temporadas em 30 dias, além de ser um grande desperdício, porque não daria muito tempo pra gente aproveitar cada temporada, também seria muito chato no começo, já que as primeiras temporadas não tinham tantas coisas no mapa, enfim, cara, seguindo aqui, olha só, mano, essa parte aqui do vazamento já é mais falando sobre história, A máquina do tempo do congidatura quebrará em algum momento e perderá o controle, nos fazendo percorrer entre temporadas do capítulo 1 durante o mês inteiro, indo até o buraco negro e então entramos no capítulo 5, como dito anteriormente, o tempo passará rápido e parece que haverá constantes mudanças de mapa, incluindo armas e modelos de armas antigas retornando até o final de novembro, A ilha da próxima temporada terá grandes pedaços do mapa do capítulo 1 e irá alternar entre temporadas específicas semanalmente, num total de 4, olha só, mano, aqui a gente tem algumas coisas pra entender, a equipe da Sloane vai conseguir roubar a máquina do tempo, é sobre isso essa temporada e isso já foi confirmado, A máquina do tempo será encontrada lá em Granja Gaiata e a Sloane certamente vai utilizar ela pra voltar ao passado pra mudar alguma coisa, só que essa máquina vai quebrar e ela provavelmente ficará presa no passado, sendo obrigada a presenciar os fatos já acontecidos de maneira mais rápida, só que tem um ponto aqui nesse vazamento um pouco curioso, Só que fala que nós vamos percorrer entre temporadas do capítulo 1, mas não diz que será na ordem, uma outra coisa curiosa galera, é que no fim desse vazamento fala que nós teremos um total de 4 temporadas, não 6 como eu tinha dito aqui anteriormente, Eu acreditei que seriam 6 mano, justamente porque os primeiros vazamentos falavam que a gente ia da temporada 5 até a temporada X, ou seja galera, não dá mesmo pras temporadas seguirem a sequência certa, no mínimo algumas temporadas serão saltadas, Uma outra coisa que eu achei muito curiosa é que aqui também fala que a ilha da próxima temporada terá grandes pedaços do mapa do capítulo 1, então mano, ao que tudo indica a ilha não será 100% a ilha do capítulo 1, Pra quem acreditou né, que a Epic faria um trabalho preguiçoso e só trazer coisas que ele já tem pronto, é, aparentemente não, isso inclusive faz um baita sentido mano, levando em consideração que hoje as mecânicas são diferentes, hoje nós temos o zero build, E o mapa do capítulo 1 não funcionaria no battle build, é, havia ali montanhas bem inclinadas, os próprios arredores do mapa inclusive mano né, tinha aquela questão de você cair na água e morrer, O mapa do capítulo 1 não tem água mano né, não dá pra você nadar, a água que tem é água que bate ali na altura do joelho, então eu imagino que algumas adaptações devem acontecer pra se adequar às mecânicas atuais, E falando de história também, é normal que tenha alterações, porque nós teremos a presença da Slone em um tempo onde ela não pertence, certamente a presença dela vai trazer algumas alterações mano, Pode trazer novas construções, talvez uma nova base, ela pode iniciar ali um novo movimento, ela pode mudar o rumo da história, o rumo daquela história que já aconteceu, As coisas podem acontecer diferente e isso pode trazer localizações diferentes, e até uma transformação é diferente pro mapa, Eu sei galera, que vai ser muito da hora reviver esses momentos, imagina a Slone contemplando o momento em que o Jonesy ficou preso no bunker, Cara, eu mal posso esperar mano, a ansiedade tá daquele naipe, uma outra informação muito interessante mano, é, tem a ver com evento ao vivo, A Epic já confirmou mano né, que teremos eventos ao vivo em um futuro próximo, e o próximo evento basicamente deve acontecer mano, Na virada do capítulo 4 pro capítulo 5, o nome desse evento é Durian, o fato de já ter vazado informações Sobre esse evento e não ter vazado sobre nenhum outro evento, leva a gente a acreditar que ele é o próximo evento, Ou seja, não teremos um evento nessa temporada, mas eu creio que vai compensar a espera, já que se trata apenas de um mês de temporada 5, E esse evento também galera, segundo vazamentos, parece ter algum tipo de relação com o modo mundo aberto, Já foi vazado anteriormente mano, é, que teremos o modo mundo aberto, algumas pessoas comentaram na live que o mundo aberto foi cancelado, Mas não mano, é, realmente algumas pessoas estão fazendo essa confusão, o que foi cancelado é aquele modo RPG, É, com aquelas, é, versões diferentes de personagens do Fortnite, a gente acreditava que aquele seria o modo mundo aberto, Mas não, aqui ele é um modo descartado, e um modo mundo aberto com outras características ainda está sendo planejado, Inclusive esse evento Durian tem lá nos arquivos do jogo, arquivos com o nome mundo aberto, Ao que parece mano, quando se iniciar o capítulo 5 nós teremos esse novo modo pra jogar, Não se sabe se será uma experiência por tempo limitado, é, se será um modo história, Talvez essa seja uma maneira de se trabalhar a história do Fortnite, e não tanto mais no Battle Royale, Se for isso mesmo eu acharia incrível, e isso faz até sentido mano, se você pensar que, é, o loop se completou, A história começou no capítulo 1 e vai se encerrar no capítulo 1, o buraco negro criou uma nova realidade, Nós acompanhamos essa história, e essa história vai se encerrar também no buraco negro, Com esse ciclo se fechando mano, o, o que acontece depois? Com o fim do loop, é, não seria interessante uma história fora do loop, fora do Battle Royale? A gente sabe que o loop é o Battle Royale, não seria a hora da gente ter um modo história mano, Quem sabe um modo mundo aberto com história? De qualquer forma isso aqui é, são apenas teorias, é, provavelmente a história no Battle Royale vai continuar, Mas se tratará é, de um futuro alternativo né, eu acho que a história a partir do buraco negro será completamente apagada, Afinal a história do capítulo 1 está mudando, e tudo que vem depois daí está mudando né, Nós teremos uma nova ilha gerada pelo buraco negro, muito diferente da ilha do capítulo 2 mano, né, Teremos, teremos uma história nova, e isso é uma brecha pra várias pontas soltas, Pra vários personagens, é, virem à tona, e pra Epic conseguir explorar mano, é, coisas que foram mal exploradas, E fazer um trabalho melhor daqui pra frente. E galera, algumas pessoas estão acreditando que o Donald Mustard já planejava fazer esse reboot, Já planejava reviver o capítulo 1, desde 2018. Se liga nesse post, 2023 é o ano que Vingadores Ultimato aconteceu, e Thor e os outros estão jogando o capítulo 1. Pra quem não tá entendendo galera, é, Vingadores Ultimato foi lançado em 2019, Mas a história do filme se passa em 2023 né, se passa no ano atual. E tem uma cena onde o Thor está jogando Fortnite, e ele está lá jogando o capítulo 1 em 2023. Caraca velho, será que o Donald Mustard planejou tudo desde então? Mano, sinceramente, na minha opinião, é, isso aqui é apenas uma baita e incrível coincidência. Pra começar mano, é, tava rolando uma parceria com a Marvel né, do Fortnite com a Marvel, E naquele ano mano, né, 2018, 2019, quando rolou essa parceria, é, a gente estava no capítulo 1, Não tinha outro capítulo pro Thor estar jogando ali, o Fortnite era só isso. Não tinha como eles produzirem um capítulo 4 antecipadamente, pro Thor jogar mano, é, é, é só isso mesmo. Ah, mas o fato do Donald Mustard, é, colocar ele pra jogar Fortnite ali, Não significa que ele sabia que em 2023 a gente voltaria pro capítulo 1. Isso pra mim também não faz sentido, é, já que essas decisões do roteiro da Marvel não cabiam ao Donald Mustard. A parceria tinha que acontecer mano, entre o Fortnite e a Marvel, é, Alguém ia aparecer num filme dos Vingadores aí jogando Fortnite. E essa questão de ali ser o ano 2023, é uma questão, é, de roteiro, é, da Marvel mano. Eu acredito que se fosse 2018 ali, alguém ia aparecer jogando Fortnite do mesmo jeito, né, Não, não faria diferença. A parceria não poderia deixar de acontecer por causa disso. Mas não deixa de ser uma incrível coincidência mano, né, muito, muito da hora. Bom galera, e basicamente, é, o ano de 2024 tá prometendo muito, Não só por causa do retorno do capítulo 1, não só por causa do modo mundo aberto, Mas também por causa de outras novidades que a Epic está preparando. Já vazou que teremos um modo de corrida, e aparentemente os carros de Rocket League poderão ser utilizados nesse modo. Olha só o que vazou. Em um novo blog, a Epic menciona que as trocas entre jogadores serão removidas do Rocket League em 5 de dezembro, às 21 horas. Mesma data prevista pro capítulo 5 do Fortnite. Coincidência? O Fortnite funciona assim mano, né, a gente não tem troca e vendas de itens, né, o Rocket League funciona um pouco diferente. E aí eles continuaram aqui, se liga. Isso abre planos futuros pra que alguns veículos do Rocket League cheguem a outros jogos da Epic ao longo do tempo. Permitindo ter o mesmo veículo em vários jogos. Que outros jogos da Epic mano? Que outros jogos da Epic de corrida? A gente já sabe que esse modo corrida terá um passe de batalha próprio, é um novo jogo. Se for algo tipo Mario Kart mano, é que você tem ali personagens e karts, talvez até dá pra rolar algo integrado, sacou? Você pode ter um personagem de Fortnite e um veículo de Rocket League. Ao mesmo tempo você tem ali personagens e veículos, é, desse modo corrida, né, desse jogo de corrida. E se você tem uma conta vinculada mano, né, você vai poder usar os itens de um jogo no outro jogo, olha que fantástico. Essa parte dos personagens mano, isso que é especulação da minha parte, tá, o que vazou foi só sobre a questão de carros. Mas pensa como seria interessante. Você tem um carro muito da hora no Rocket League e você tem seus personagens no Fortnite e você usa esses personagens com carros de Rocket League no jogo de corrida. E além do mais mano, se você comprar ali o passe de batalha desse jogo de corrida, você vai poder usar os veículos ali no Rocket League e também os personagens ali no Battle Royale, né, personagens exclusivos desse modo de corrida. Mas assim mano, segundo esse vazamento aqui mano, isso não será possível com todos os veículos, né, eles deixam claro que eles querem fazer isso com alguns veículos. Mas se fosse com todos seria muito legal, velho, né, e com os personagens também. Eu gostaria dessa ideia, o que você acha? Isso inclusive seria um grande incentivo, mano, né, pra gente jogar esse jogo, uma coisa ajudando a outra. Pô, velho, seria massa demais, comenta aí o que você acha, comenta aí o que você acha de tudo, mano, né, sobre os vazamentos da próxima temporada, sobre a história. Enquanto você vai comentando eu vou ficando por aqui e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Galera, só força, tamo junto sempre e eu fui, valeu!